Vamos embora, vamos, vamos, vem elenco, vem, ei, elenco, vamos cantar, ô, 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 elenco, vamos fazer homenagem mais uma vez a um cara que tá levando alegria ao Brasil, depois é que eu entendi a proposta dele, ele leva alegria, é o nego, como é, fala o microfone, ó o microfone, nego tchau, acunha, Renato de Dje Renato, acunha, olha, ele começa sensacional, aí a canaia, já, acelera, quer esquecer sua mulher, vem pro cabaré, vem pro cabaré, quer esquecer sua mulher, vem pro cabaré, vem pro cabaré, Vamos sim, é um lugar ótimo, obrigado Brasil, vem aí o TV Fama, até amanhã se Deus quiser, 5 da tarde, horário de Manaus, 18 horas, Brasil, Quer esquecer sua mulher, vem pro cabaré, vem pro cabaré, nego tchau, uan, quer esquecer sua mulher, vem pro cabaré, vem pro cabaré, nego tchau, uan, Acelera, vai, 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 vai Esquecer sua mulher Vem pro cabaré Vem pro cabaré É esquecer sua mulher Vem pro cabaré Vem pro cabaré E o movimento no cabaré é assim E a mostrar Não sei, viu, Nego Chawan Pensa, Deus Ei, vocês já viram uma dança? Eu acho que é em Dubai As mulheres tudo dançando assim Já viram, não? Eu vi na internet Que é só os peitos Já viram, não? Tá balançando os peitos É, já viram? Não É A cunha, Renato Isso não é o ativo do Nego... Nego Chawan Vai, solta aí, vai Vai, Renato É assim, vai Olha mesmo E os peitos parecendo uma camisinha cheia d'água Voltamos já, Brasil E a letra é assim Homem Homem Oce que tá balançando os ondras? Iiii 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 Eiii Iiii